A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que passa sempre para mim, o ritmo da vida me parece mal. Era tão diferente quando estava aqui. Era tão diferente quando estava aqui. Não há nada mais difícil que viver sem ti. Estou sofrendo em espera de verte chegar. Não há nada mais difícil que viver sem ti. Não há nada mais difícil que viver sem ti.